Deputado, boa noite. Ontem, assim que soubemos do resultado das eleições, da vitória de Ricardo Nunes, eu conversei com um integrante da cúpula do MDB, que faz parte do governo federal, e disse a ele, olha, o MDB no Nordeste, no Norte, que tem muitos votos e elegeu governadores, prefeitos, está muito abraçado com o governo Lula. Mas você teve ali, na vitória de Ricardo Nunes, todo um grupo ali que está, digamos, até com uma dívida com o Tarcísio de Freitas, que foi quem pegou Ricardo Nunes pelo braço e carregou mesmo na campanha. Então, o meu raciocínio foi, ora, esse MDB tem quase ali uma dívida de gratidão com o Tarcísio Nunes, que faz com que o partido se aproxime dessa possível candidatura, caso seja a escolha de Tarcísio de Freitas seguir para a eleição em 2026. Aí essa pessoa do MDB me disse o seguinte, falou, não, esqueça, Ricardo Nunes não foi o verdadeiro vencedor. Ali o recado em São Paulo foi muito claro, as pessoas não queriam o Boulos, mas as pessoas não saíram com bandeira na rua a favor de Ricardo Nunes. Portanto, o MDB, que é um partido de centro, acaba sendo sempre inclinado para ir pela força gravitacional do governo. E quem governa é Lula. Por isso eu pergunto, em 2026 o MDB estaria mais com o Tarcísio ou estaria mais com o Lula? Olha, Daniel, uma boa provocação. Essa sua fonte realmente não conhece São Paulo e não participou em absolutamente nada na eleição de São Paulo. Nós vamos completar o MDB 60 anos no final dessa legislatura. E nesses 60 anos é a primeira vez que o MDB ganha no voto, na democracia, a prefeitura mais importante do Brasil, porque é a maior cidade da América Latina. E o Ricardo Nunes, ele ganhou a eleição porque mostrou capacidade. Pela primeira vez na história política de São Paulo, nós conseguimos reunir 11 partidos. E 11 partidos que pensam diferente. Nós temos, na nossa aliança, que foi articulada pelo Ricardo Nunes e com a minha contribuição, Paulinho do Solidariedade e o Tibete do Avante, que tem uma posição mais de centro, de centro-esquerda, ao passando pelo PSD, pelo Republicanos, pelo União Brasil e chegando ao PL. Então, nós fizemos aqui uma verdadeira frente ampla. Fala-se tanto em frente ampla. A verdadeira frente ampla foi realizada em São Paulo. E com um projeto, claro, de gestão, de política pública, de entrega. Então, essa vitória em São Paulo, ela é, sim, histórica no Brasil. Nós temos que reconhecer. Claro que existe uma gratidão ao governador Tarcísio de Freitas. O Tarcísio foi extremamente importante nessa vitória. Por quê? Porque fez uma parceria na gestão, prefeitura, com o governo do Estado. E a gente viu no governador Tarcísio uma liderança diferenciada. Porque nós tivemos ali no final de agosto a nossa candidatura com algumas dificuldades em pesquisas. Com a presença do Pablo Marçal, do Datena, da Tabata. E acabou tendo algumas dificuldades. E exatamente nesse momento de dificuldade que o Tarcísio abraçou a candidatura. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão e de parceria com o governador.